Alex Silva falando diretamente aqui da Praça Maidan Da Praça Maidan na Ucrânia Isso aqui é a Praça Maidan Eu tô falando aqui diretamente da Praça Maidan pra você aí no Brasil Porque eu tenho recebido dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de mensagens De pessoas com muito medo Imagina, você que tá aí no Brasil a 12 mil quilômetros de distância Pessoas com muito medo da guerra contra a Rússia e a Ucrânia Isso é uma puta de uma narrativa Daquele pedófilo do Joe Biden Com esses governantes patéticos e pilantras aqui da Europa Que estão começando a se cagar de medo Devido às manifestações que ocorrerão em toda a Europa agora A partir de hoje 12 de fevereiro De 2022 Também no dia 13, no dia 14 Grandes manifestações marcadas pra cá Pra Europa, para vários países europeus Então na verdade o cagaço desses caras É o povo que tá acordando no mundo inteiro Contra a tirania Contra a vagabundagem Desses canalhas que vêm oprimindo os seus povos Então o que tá acontecendo aqui de verdade na Ucrânia É uma tremenda narrativa Pode ser, é claro, que o Joe Biden, desesperado Numa ação desesperada Junto com essa rede de pedofilia desses governantes europeus Tentem Inclusive uma bandeira falsa Pra provocar uma guerra de verdade Só que nem a Rússia nem a Ucrânia quer uma guerra Então quem tá provocando isso É o satanista pedófilo lá dos Estados Unidos Com outros satanistas pedófilos aqui também Da parte ocidental da Europa Porque o povo ucraniano não quer guerra Acredito que o povo russo também não quer guerra Estamos em guerra aqui, na verdade, já faz oito anos Lá que tem uma guerra na parte leste do país Onde tem os separatistas, o pró-russos Que a Rússia, é claro, financia os caras com arma e munição Mas na realidade O negócio tá parado lá faz tempo E agora é claro que A mídia Em todas as partes do mundo Através da Da agência internacional de notícias Porque eles passam uma notícia E acaba sendo distribuída no mundo inteiro A mesma narrativa Bonita aqui O monumento Então eles distribuem a mesma narrativa, é claro E a narrativa se espalhou pelo Brasil Nesses canais de notícia que tem aí no Brasil Os canais de notícia que tem aí Que de jornalismo não tem nada Porque não passa de um Um bando de doutrinados Semi-analfabetos Que são esses jornalistas brasileiros Que deveriam estar aqui Como eu tô Aqui, ó Na Praça Maidã Aqui na Ucrânia No dia 12 De fevereiro de 2022 Que é hoje Um sábado Deveriam estar aqui Fazendo também um vídeo Só que é claro que não, né? Porque eles compram a narrativa Dessa agência internacional Que distribui pro mesmo Pro mundo inteiro A mesma notícia E como se realmente As bombas estivessem caindo do céu aqui agora Mentira Narrativa Na verdade A Europa tá se levantando Da mesma maneira que os canadenses Estão se levantando No Canadá Contra aquele ditatorzinho de merda Que é o primeiro-ministro do Canadá No Canadá, se você não sabe Estão há duas semanas Os caminhoneiros E centenas e centenas De milhares de pessoas Acampadas Na frente Do prédio do governo do Canadá E dali eles não vão sair Até aquele governo vagabundo Renunciar Aquele ditador safado Pilantra do Canadá Renunciar E isso se espalhou agora Pro mundo inteiro E aqui na Europa As manifestações Estão começando hoje Amanhã dia 13 E também no dia 14 São as maiores manifestações E o povo vai pra rua Pra ficar Assim como na Austrália também Que o povo já começou A se levantar Então o medo Dessa canalhada toda É cair do governo E eles vão cair Um por um Eles vão cair do governo E eles sabem disso A situação está Obrigado 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 Obrigado